E aí, galera! Beleza? Amigos, a Geek aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Seus lindos, estamos aqui hoje pra mais um vídeo tutorial aí, na companhia do nosso queridíssimo Abel. Salve, salve, galera! Bora aprender ainda mais sobre esse jogo incrível chamado Ark. Bora, bora! Isso aí, galera! Bora ir pra mais um tutorial de Ark Survival Envolved com vocês. Gente, como vocês podem ter visto no título aí, hoje a gente vai aprender ferramentas básicas para domar um dino. Você que tá aí correndo atrás de um dino e não consegue domar ele. Meu Deus, como que eu derrubo esse dino? Como que eu pego ele pra mim? Agora vocês vão aprender no vídeo de hoje, galera. Seguinte, se você é iniciante, você vai ter cinco formas de derrubar um dino. Quais são as formas de derrubar o dino? Primeira forma é no soco. É, você pode derrubar um dino no soco. Porém, não dá quase nada de topor no seu dino. Você não vai conseguir derrubar ele facilmente no soco, mas é uma opção. A segunda opção que vocês têm aqui abrindo o inventário e indo em gramas é o estilingue, galera. O estilingue é uma opção também que dá topor nos dinos. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. No estilingue, pra fazer ele, você vai precisar de couro, fibra e madeira. A gente tem o couro já, que o couro nada mais é que matando um dino, você consegue pegar o couro do animal. Então, você guarda no seu inventário que ele é de extrema importância. Madeira, fibra também. Vamos ver aqui como que ficou. Ainda não, ainda tá faltando mais fibras. Vamos pegar mais fibras aqui. Aqui a Bel também está formando loucamente ali. Aí, agora deu. Vamos lá. Então, aqui tem o estilingue, galera. O estilingue, ele também dá topor, tá? Só que também o topor dele não é muito bom. Não é um item, assim, que a gente recomenda muito, muito, muito. Porque, assim, é mais pra galera inicial mesmo, que não tem outra opção de utilizar as fletes que eu vou estar ensinando pra vocês. Então, o estilingue, como que ele funciona? Fez o estilingue? Pega as pedrinhas que tem no chão, tá? Sem nada na mão, você vai procurar as pedrinhas que tem no chão aqui, ó. Ou até mesmo, batendo na pedra grande, vocês conseguem as pedrinhas, ó. A gente já tá com várias pedrinhas. Vai abrir aqui o inventário. A gente tem 45 pedras. Então, aqui, ó, um barra 45. O estilingue vai usar as pedras que você tem no inventário. Então, você vai encontrar um dino. Vamos ver se a gente encontra algum por aqui. Acho que aqui não vai ter dino, gente. Mas nada mais é que você pegar o seu estilingue e mirar no dino. Vamos dizer que essa árvore aqui vai ser um dino aqui. É bem louco. Essa árvore aqui vai ser um dino, ó. Mira nela e solta. Você vai segurar o botão do mouse, ó. Eu vou acertar o Abel, ó. Não. E assim. Vem aqui, Abel. Ó, galera, é assim, ó. Viu? Vocês vão estar dando dano no dino, só que isso aqui, ele dá topor também, beleza? A próxima opção que vocês podem ter aí pra domar um dino vai vir aqui também. Deixa eu procurar aqui, ó. A clava. Galera, a clava serve muito pra domar dodôs, né? A galera aí que gosta de domar dodôs pode estar tentando domar aí com a clava também. Nada mais é que... É, dodô, parasauro, o trai, que é um pouco difícil porque ele é mais agressivo. Tem o piteiro também. E então com fibra e madeira. Vamos pegar... Você tem fibra e madeira aí, Abel? Hum, tem. Pega aqui. Vamos lá. O Abel tá me ajudando aqui, gente? Porque o servidor, ele tá com hate 1x, então ele é mais, né? Então vamos fazer a clava aqui, ó. Prontinha. Vai aparecer no nosso inventário. A gente vai arrastar ali pra baixo. Aqui também. Então a clava, ela também vai dar topor, além de dano, galera. Vem aqui, Abel. Mostrar aqui, galera, ó. Ó. Dá topor e dá dano também. Só que como eu disse pra vocês, também não é assim recomendável. É só se você não tiver outra opção, né? Ela dá pouco topor no dino. Existe também, galera, os dardos que servem pra também domar o dino, que é um item muito mais avançado. Então hoje eu vou ensinar vocês as flechas mesmo. O dardo, ele vai ficar pra um próximo vídeo, porque pra quem tá iniciando no arco, não é uma coisa fácil de se fazer, beleza? E agora eu vou ensinar pra vocês a como fazer arco e flecha, galera. Arco e flecha é o mais recomendado pra galera que quer aprender a domar dinos aí. Então você vem no seu engrama, vai procurar aqui pelo arco. Aqui, ó, arco. Também vamos pegar a flecha. É no nível 10 que você aprende os dois. A gente vai também aqui pegar no nível... Deixa eu ver qual que é o nível pra gente fazer a flecha de narcótico, galera. Vamos ver aqui. Eu acho que é no nível 21. Isso aí. Nível 21 vocês vão aprender a fazer a flecha de narcótico, que é essa flecha que a gente vai estar utilizando pra pegar os dinos, beleza? Então você fecha aqui, aprendi a nossa flecha. Qual que vai ser agora o procedimento? A gente também tem que aprender um outro item que eu acabei esquecendo, que é o narcótico, esse aqui. E o mortar e pilão, que é esse engrama aqui também. Então, como que eu vou fazer? Qual que é o procedimento pra poder tá fazendo uma flecha de narcótico? Primeiro, então, você vai abrir o seu inventário e vai vir aqui no pilão. É a primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer. Pra fazer o pilão, vocês vão precisar de 44... Deixa eu ver, só confirmar isso aqui. A gente vai precisar de 15 couros e 65 pedras. Então a gente vai ter que pegar mais pedras aqui, ó. Tem mais pedras aí? Manda aí pra gente. O Abel, ele tá pegando aqui os materiais, beleza. Então a gente, pra fazer o mortar, a gente vai precisar, então, de pedra e couro. Então clica aqui, já vou fazer o meu mortar. Olha aí, galera. Boa! Lembrando que fazendo narcótico, vocês também ganham muitos níveis, galera. É uma coisa, assim, bem bacana. Arrasta o pilão aqui pro seu slot. Aperta o slot que você escolheu deixar ele e coloca no chão da sua casinha. Nesse caso, a gente já tem umas mesinhas. Eu vou colocar aqui em cima, ó. Aqui. Esse aqui vai ser o cara que vai ajudar a gente a fazer narcótico. O narcótico é uma substância, galera, que tá aqui dentro do pilão, vocês apertando o E. Essa substância serve pra fazer as flechas de topor. Então vocês vão precisar de carne podre e de narco berry. Como que eu consigo carne podre, Medusa? Assim, galera. Matando algum dino que vocês consigam matar aí. Pode ser um dodô, um estego, enfim, qualquer dino. Vocês vão ter as carnes aqui no inventário. Pra elas apodrecerem mais rápido, vocês clicam com o botão direito em cima. E vem aqui, separar pilha, separar tudo. Então aqui, em 1 minuto e 26 vai apodrecer todas as carnes. Se vocês deixarem amontoadas assim, em 1 minuto e 16, vai apodrecer apenas uma carne. Então é muito importante vocês fazerem esse processo. Separar tudo. Separei tudo. Em 1 minuto eu vou ter muita carne podre. Então aqui já tá a carne podre aqui, pra vocês verem, ó. Ela vai estragar em 6 minutos. E agora a gente vai precisar então da nossa narco berry pra fazer o nosso narcótico. Narco berry vocês vão conseguir aqui nessas plantinhas aqui, galera, ó. Essa plantinha não deu, deu azul berry e fibra. Então vocês vão tentando até procurar e encontrar. Ó, 2 narco berry. Quantas narco berry, Abel, pra carne podre? Eu acho que é 5, deixa eu ver aqui. Beleza. Ó, então a gente tá pegando aqui a narco, ela é um pouquinho mais difícil de pegar. Mas eu recomendo muito, galera. 5. Então 5 narco berries e 1 carne vai fazer 1 narcótico. 5 narco berries e 1 carne. A gente tem 5 narco berries. Recomendo muito vocês estarem domando um dino pra pegar frutinha, galera. Que é muito importante pegar bastante frutinha. Se vocês domarem, por exemplo, um trike, um parasauro, ou até mesmo o estego, ele coleta muita fruta. Então vocês conseguem fazer um número maior de narcóticos aí do que pegar com a mão, beleza? E vocês podem estar vendo como é domar esses dinos aí nos próximos tutoriais aí do canal, beleza? Então aqui você pegou as suas frutinhas. Você vai vir aqui no seu mortar, clica com a letra E. E vai arrastar aqui ou apertar com a letra T em cima. E vai depositar as narco berries. O Abel tinha algumas, já colocou aqui também. E eu vou colocar as carnes podres. Olha como apodreceu tudo de uma vez, gente. 84 carne podre. A gente vai conseguir fazer, vamos ver, quantos narcóticos? 11 narcóticos. Clica com o botão direito em cima e vem aqui em fabricar tudo. Ou aperta a letra A em cima, vai fabricar da mesma forma. Beleza? Deixando fazer os nossos narcóticos aqui dentro, agora a gente vai aprender a fazer o arco e flecha. Vem a fabricação. Agora, gente, pra fazer o nosso arco, a gente vai precisar de fibra e madeira também. Vamos pegar algumas madeiras aqui fora. Eu vou pegar o machadinho, que é com o machado, que se coleta a madeira. Vou bater na árvore aqui e vai me dar as madeiras que eu preciso. Beleza, consegui muita madeira aqui, gente. Vamos abrir aqui a fabricação e vamos fazer um arco pra nós. Aqui, agora, depois que a gente fazer o arco, a gente precisa fazer essa flecha aqui, ó. A engrama de flecha munição. Beleza? Clica com o botão direito em cima e vamos fazer tudo. Fabricar tudo. Clica em cima e a gente vai fazer as 22 flechas. Pega o seu arco, arrasta aqui pro seu inventário. As flechas estão fazendo aqui. Também dá bastante XP. Vocês podem ver que eu já ganhei nível aqui. Vou colocar em vida aqui. Fechar. Beleza. Já tenho minhas 22 flechas. E agora? Agora a gente corre lá pro nosso mortar, pro nosso pilão. Vem aqui dentro, clica com a letra E e já vai ter os nossos narcóticos prontos aqui. A gente já tem 11. A gente vai arrastar pro nosso inventário ou apertar a letra T em cima que vai transferir também. Vem aqui em fabricação. Clica com o botão direito em cima e fabricar tudo. Ou seja, nessa flecha sedativa que a gente vai poder tá domando os dinos. Fabrica todas. Então, essa flecha com o narcótico vai se transformar nessa flecha aqui. Que vocês já vão ter aqui no inventário, ó. Olha que bacana. A gente já tá fazendo flecha sedativa. Isso daqui dá muito topor, galera. Arrasta a flecha sedativa pra cima do seu arco. E pronto. Aperta o seu arco aqui e você já vai tá com sua flecha sedativa na mão. Olha, verdinha. Lembrando que tem que ser a verdinha. Se aí você tiver com essa flecha aqui no seu arco, você vai matar o dino, tá? Não pode tá com essa flecha normal. Tem que ser a flecha verde mesmo, ó. Com o narcótico. Olha aí, ó. Que bacana. O Abel tá ali com aquela flecha normal, né, Abel? Aqui, ó. Que flecha normal aqui. Ele tá com a flecha normal e eu estou com a flecha de narcótico. Então, esse aqui dá muito topor no dino. Então, se você conseguir, galera, esses recursos pra fazer flecha sedativa é o mais recomendável do que a clava, o estilingue ou até mesmo o soco. Pra domar um piteiro, por exemplo, quando a gente vai dar uma flechada em um piteiro, ele vai acabar voando. Então, pra gente prender o piteiro, eu vou mostrar pra vocês. A gente só vai encontrar um piteiro aqui e eu volto pra mostrar. Então, galera, se vocês encontram um piteiro e vocês vão utilizar o arco e flecha ou até mesmo qualquer um dos outros itens que eu mostrei pra vocês que derrubam um dino, ele vai acabar voando quando você atacar ele. A forma correta de domar um piteiro, por exemplo, você vai apertar aqui e vem aqui nos seus engramas e vai fazer a boladeira. Boleadeira, na verdade, né? Boleadeira, né, Abel? Eu chamo de boladeira errado, gente. Aprende a boleadeira, vem em fabricação e fabrica uma boleadeira aqui. Você vai ter ela no seu inventário, ó. A boleadeira se faz com couro, fibra, palha e pedra. Quando você tiver com ela aqui, você coloca no zero. No zero não, desculpa, em um dos slots. Vai encontrar o piteiro que você quer derrubar. Aqui, ó, tá aqui um piteiro. Vai olhar pra ele, vai apertar a bolinha do mouse e, ó, prende ele. Agora você consegue derrubar o piteiro com suas flechas sedativas aí, galera, sem ele conseguir voar. Lembrando que a boleadeira, ela tem um tempo, então ele pode acabar se soltando, tá? Então, ó, já derrubamos o piteiro aqui com a nossa boleadeira. Então, se você atacar ele sem a boleadeira, ele vai voar. Olha aí, bacana, né, galera? E agora vocês estão aí, aprenderam, né, a como derrubar um piteiro aí também e como não utilizar a boleadeira e o arco e o arco e o arco. Só pra lembrar, o piteiro, a gente tá andando na cabeça dele e cai muito mais rápido, tá? É, a gente faz um vídeo bem específico pra domar o piteiro. A gente vai ter um vídeo específico pra ele, a gente tá mostrando mesmo as ferramentas pra vocês hoje. Isso aí. E a boleadeira, gente, ela não serve somente pra piteiro. Ela prende também o parasauro, né, Bel? Qual que é os outros animais que a boleadeira prende, você lembra? Ah, e tem vários, são animais pequenos. Animais pequenos, a maioria ela prende, tá, gente? Aí, ó. São todos. Então, ela é muito, muito recomendada, galera. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, gente, e aprendido aí junto conosco. Deixa nos comentários suas opiniões. Deixa o likezão também, que é de extrema importância. E corre pro canal da Bel, que lá também está tendo a nossa série de tutoriais. Então, é isso aí, galera. Bora aprender, galera. Valeu! Falou!